Música Estamos aqui hoje, nesse domingo, na Serra de Santa Rita, aqui em nosso município, em Sintipeda Branca, no sertão central do estado do Ceará. Boas chuvas na região, a noite desse sábado para esse domingo, dia 2 de maio, é o mês de maio, começando aí, abençoado, graças a Deus, e aqui nós estamos na região, você vai acompanhar com a gente aí, passar uma olhada aqui pessoal, do rio que corta aqui a Santa Rita, com enchente, enchentezinha baixa, já são aí quase 10 horas da manhã, nessa hora que eu estou gravando agora, a lâminazinha da água aí deve dar uns 8 centímetros de altura, não sei nem se dá isso, menos 5 centímetros, né, de altura aí, que lava aqui a passagem molhada dessa região, né, aí a água aí para cima acumulada, né, e a água segue aí o percurso, cortando toda a Serra de Santa Rita, e com destino aí ao rio Patu, né, não sabemos até onde ela chegou, essa água que passa na Cachoeira do Inferno, toda aquela região, né, e estamos aqui, além desse registro, essas belas imagens para você neste, neste domingo, né, domingo aí, com chuva na região de Pera Branca, região serrana de Pera Branca, e nós aqui, mais uma vez, registrando para você. Pessoal, aproveitar que nós estamos aqui na Serra de Santa Rita, vou fazer alguns, tentar fazer alguns registros aí, tá certo? Se a gente conseguir, a gente vai estar postando aí no nosso Instagram, também no Instagram do Portal Notícias, e também aqui dentro do nosso vídeo, também as imagens que a gente conseguiu aqui nesta manhã, certo? Maravilha aqui, viu? Aí o outro aqui, ó. Agradecer a cada um de vocês que estiveram nos acompanhando, pedi a você que continue curtindo a gente aí, e pedi a você, amigo internauta, que se inscreva em nosso canal, a gente vai fazer por onde está postando aí, vídeo desse sertão maravilhoso, dessa serra maravilhosa aqui, aqui nossa querida Pera Branca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho